Eu fiquei na parte de direção de atores e também ajudei na produção do cenário e também estava dirigindo uma atriz que tem várias cenas assim que tem vários objetos, ela tinha que saber qual que ia colocar primeiro, qual a posição, que ela tinha que ficar para a câmera ficar melhor, sair melhor na câmera. Então fiquei mais nessa faixa de direção de atores e na produção, ajudei a montar o cenário. E aí, Thiago, o que você está achando? Maravilhoso! E você está gostando de como está ficando? Sim, está ficando ótimo. A gente conseguiu ambientar a época, a gente conseguiu várias coisas que a gente não tinha, a gente conseguiu fazer aqui. Tipo, o Criado Muro, a gente criou agora com papel madeira e com um objeto que a gente encontrou e fez a cama de casal, que a gente não estava lembrado que ia ser cama de casal. A gente pegou e montou a cama de casal. Também, tipo, a gente quis colocar, tipo, a época do ano 70, 80, aí a gente colocou a atriz como um bolo, isso, essas coisas assim para orientar a época do outro livro. Eu estou com a diretora de arte, ajudando a montar o cenário. A ideia do cenário é do diretor de arte. E eu estou aqui, ajudando o pessoal da produção a montar o cenário. E agora, nós vamos gravar a cena do quarto. E aí, a gente está montando, né? A gente está dando muito trabalho, mas vai ficar bem legal. Oi, Bia, tudo bom? Você vai fazer o que hoje aqui? Falei. Então, hoje eu estou no dia seguinte de fotografia. A gente está montando as luzes. A gente está trabalhando ele por cima. E ele vai buscar as luzes na cama e se a gente não vai montar. Tá. E que tipo de luz vocês vão usar? A gente vai usar uma luz mais intimista, assim, mais natural. Um, assim, a luz, assim, pela cortina, algo mais, assim, discreto. As coisas que vocês vão usar, tá? E aí, Edito, qual é a sua função? A minha função é de diretor de fotografia. Eu fiquei responsável pelas luzes do curta, que a gente está fazendo. E é basicamente isso. E você está gostando do resultado? Estou gostando, sim. Mas é muito cansativo. Conta pra gente o que você está fazendo aqui hoje. Eu estou tentando montar essa cortina. Eu já subi, já desci. O inimigo quer me derrubar, mas ele não vai conseguir. E qual é o maior trabalho de hoje aqui, amigo? O maior trabalho? De hoje aqui, qual é que está sendo o maior desafio pra você? O maior desafio é a iluminação. Porque a gente trabalha com... Trabalho do semestre inteiro, né? Com fotografia estática, né? Que é parada. E agora a gente está tendo que montar a iluminação pra fotografia em movimento. Então acho que é muito mais complicado quando a gente vai na primeira vez. Oi, gente. Eu sou da de direção geral. Mas assim, eu não estou fincada nessa função. Eu também... Assim, cada um está fazendo um pouco, né? Então eu estou na direção, mas também estou na produção, na direção de arte. Então eu não sou a chefe. Eu sou a... Tento coordenar tudo, mas também tento seguir as ideias de cada um e fazer um trabalho em conjunto com todo mundo. Bom, minha função nesse curto é produção. Eu fiquei com toda a parte que necessita de produção. Desde a alimentação da equipe, a montagem do cenário das quatro cenas. E ajudei também Thaís na direção da atriz. Nesse curto eu fiquei na função de produção, juntamente com Michele e com Gabriel. Ficamos responsáveis pelas montagens dos cenários presentes no roteiro. O primeiro cenário que começamos a construir foi o cenário da sala de estar. Pensamos em construir primeiramente esse cenário por ser o mais complexo de todos. Por terem vários objetos cênicos e vários takes a serem gravados. O segundo cenário foi o cenário do quarto de hóspedes. Onde foram gravados a cena 3 e a cena 4 do roteiro. Sendo que um aconteceria pelo dia e a outra aconteceria pela noite. O último cenário que construímos foi o cenário mais simples, que foi o hall de entrada. Onde em poucos minutos construímos, montamos esse cenário e encerramos as gravações.